O Orgasmo Feminino é muito preocupante e afetivo há muito tempo. Eu digo há muito tempo, quer dizer, há uns 50 ou 60 anos, porque mais tarde, ou antes disso, deste tempo para trás, era um tema muito pouco trabalhado. As preocupações com o orgasmo são recentes nesse aspecto, porque até, vamos dizer, metade da primeira, até mais ou menos 1930, até a Segunda Guerra Mundial, a mulher era um tema muito pouco focado em termos de psicologia. Pouca gente se interessava em saber dos prazeres, gostos e desgostos das mulheres, mesmo as dores. Nem a dor do parto era grande tema. Respeitava-se o ditado bíblico de que se deve parir com dor, e a preocupação com o sofrimento da mulher era irrelevante. Como a preocupação com o prazer também era irrelevante. Havia despreocupação total com a questão orgástica, a maior parte das mulheres não tinha orgasmo, e nenhum homem também se incomodava com isso. A partir da Segunda Guerra, a partir da influência da psicanálise, começou a ficar claro que havia a possibilidade do orgasmo feminino, que esse orgasmo tinha uma versão, segundo Freud, imatura, que era clitoriana, uma versão que ainda tinha a ver com a manipulação espontânea das crianças pequenas, e, portanto, tinha a ver com fenômenos da masturbação também em fases posteriores da vida, visto com reservas e com uma manifestação imatura nos dois sentidos, tanto a questão do prazer clitoriano, quanto do ponto de vista da masturbação. Isso prevaleceu, e o maduro era apenas vaginal, e apenas também 35, talvez 40% das mulheres atingiam o orgasmo vaginal, e esta era a coisa na época em que eu me formei, ou seja, no início ou no meado dos anos 60, quando a ideia do orgasmo vaginal era a ideia reinante, e as mulheres, não tendo prazer vaginal, eram chamadas de frígidas. Os homens ficavam, a partir daí, incomodados de não conseguir satisfazer as suas mulheres. Preocupação essa que inexistia até então. E as mulheres muito incomodadas também por não ter orgasmo, porque isso parecia que elas eram cidadãs de segunda classe, porque a mulher passava a ter o direito ao orgasmo primeiro, e depois o dever de ter orgasmo, e os homens, naturalmente, também se sentiam muito incomodados se eles não fossem competentes para produzir o orgasmo nas suas mulheres. Sempre vaginal. Nos anos 70, fim dos anos 70, uma outra revolução foi feita por uma pesquisadora americana de categoria duvidosa, que é a senhora Wright, e ela escreveu um relatório muito famoso, que justamente tratava e dava, reconduzia dignidade ao orgasmo clitoriano. Quer dizer, o orgasmo clitoriano era não mais imaturo, mas era o orgasmo espontâneo, natural, fisiológico da mulher, era aquilo que as pessoas tinham com naturalidade e sem grandes complicações. Este período foi um período em que a maior parte das mulheres, então, que não tinham mais prazer vaginal, começaram a se sentir humanas, inteiras e completas, e posto que elas tinham o prazer clitoriano, e isto voltou a ser digno e aceitado. Os homens também pararam de se preocupar tanto com a obsessão do orgasmo vaginal. E a masturbação, naturalmente, estava liberada, porque a masturbação seria parte deste pacote que envolvia a, vamos dizer assim, a satisfação pela via clitoriana. E estava tudo muito calmo neste contexto, quando, de talvez uns 10 anos para cá, a gente começa a assistir de novo uma obsessão coletiva, coletiva, eu digo masculina e feminina, pelo orgasmo vaginal. Vindo de não sei aonde. Sendo que todo mundo sabe que é um orgasmo difícil, incomum, incomum quer dizer, não corresponde à maioria das mulheres, e de aquisição complicada, e que envolve circunstâncias muito peculiares. Esse orgasmo vaginal, nessa nova versão, não tem nenhum autor psicológico, psicoanalítico, ou mesmo estudioso de fisiologia sexual para defender. Quem vem defendendo mesmo são os filmes pornográficos, que hoje são os grandes motores da sexualidade, os que indicam os caminhos. Então, nos filmes, todas as moças têm orgasmos variados, ruidosos, os homens todos se sentem superpoderosos em virtude disso, e as pessoas fora da sua vida de fantasia querem reproduzir isto no plano da realidade. No plano, o orgasmo não vem, fica todo mundo frustrado, as mulheres ficam meio aflitas, os homens impacientes, muitas vezes as mulheres pressionam os homens para que aquilo aconteça, e que eles sejam mais lerdos, venham mais devagar, façam com mais força o diálogo. Algumas vezes já recebi e-mails que levam as pessoas, justamente os homens, a perder a ereção, ou a ejacular antes da hora, e aí a mulher fica frustrada. E, na realidade, aí surgiu uma nova variável, que também sempre existiu, mas começou a ficar muito frequente, que é a mulher fingir o orgasmo. Ou seja, finge o orgasmo, resolve tudo, quer dizer, aderimos de vez ao filme pornográfico, onde todas fingem tudo mesmo, então o fingimento acabou sendo a matriz. E isto é muito triste, porque não é evolutivo, não é para onde deveria caminhar a reflexão e a vida dos casais. A mulher finge, o homem finge que acredita e fica tudo por isso mesmo. O homem não sabe distinguir entre um orgasmo forjado e um orgasmo verdadeiro. As mulheres, portanto, podem fingir com facilidade e, cada vez mais, elas fazem procedimentos mais parecidos com os filmes pornográficos do que com aquilo que seja realmente a qualidade das boas e íntimas relações no casal. A intimidade fica picada pelo fingimento, pela mentira, e isto acaba sendo realmente um problema complicado. Vamos ver se aos pouquinhos as pessoas acordam e acabamos com essa farsa desnecessária. Vamos à primeira participação da plateia. Sua pergunta, por favor. Bom, eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber qual é o novo papel de avó em relação aos seus netos. Acontece que, quando a gente faz alguma coisa, alguém da família sempre faz algum comentário que não deveria ter feito. Se deixa de fazer, aí também alguém da família faz algum comentário porque deixou de fazer. Então, a gente nunca sabe se vai ou se fica para que lado que vai. Então, agora, vamos ver, como a avó de primeira viagem, eu tenho a minha situação, em que é um da criança, né? Então, a gente tem aquela vontade de ver toda hora, todo dia, todo momento, e não dá, porque é avó, né? Eu não sou mãe. Não dá porque não deixa ou porque você que não pode? Não, porque eu acho que não é certo também, né? Não tem como também, né? Tem a vidinha do casal, né? Então, tem aquele momento. A avó, eu sei da família, a avó é final de semana. Então, agora, a família também é extensa, tem que visitar, se dividir muito. Então, pessoalmente, às vezes eu levo o quê? Ver essa criança uma vez no mês. Então, como é? Qual é a idade do nenê? Tem um ano e sete meses. E você é muito apegada a ele? Demais. É o primeiro neto? Primeiro. Então, o que eu queria saber, como é que eu faço para não me apegar tanto? Porque eu sofro. E eu não quero sofrer. Pois é, é muito difícil. Isso é uma situação bastante complicada mesmo, e bastante... Uma questão que nunca apareceu ainda no nosso programa, hein? Estou fazendo, já tem mais de um ano, e ninguém ainda tinha nos questionado sobre o papel da avó. De fato, é uma coisa complicada, porque as famílias não sabem muito bem o que fazer com a avó. Porque, ao mesmo tempo que ela não é bem-vinda toda hora na casa, mas na hora que os jovens querem, os jovens casais querem ou precisam de ajuda, de apoio, e principalmente para viajarem, etc., aí a avó passa a ser uma peça fundamental. Então, parece que a avó é meio que nem um bombeiro. Tem que ficar de plantão ali para quando for dar utilidade e serventia dos seus filhos e para estar prontinha para cuidar dos netos, mas na hora que seja do interesse deles. Isso, evidentemente, é parte de uma filosofia educacional que nós, pais, todos erramos e somos corresponsáveis por isso, porque educamos os filhos com esta folga, que eles têm todos os direitos e nós temos todos os deveres. Então, se eles têm todos os direitos e nós temos todos os deveres, nada mais justo que você ficar lá, realmente, na espera, para quando for do interesse deles, ou do direito deles, você ter o dever de cuidar do seu neto. Se você se apegar demais ao neto, o azar se ouve, você que vai ter que sofrer. Agora temos mais uma participação da plateia. Boa noite, doutor Flávio. A minha pergunta diz o respeito mais à sua postura, porque diante desse um ano de programa que o senhor já celebrou, os seus ouvintes de várias idades normalmente questionam sempre relacionamentos amorosos, né? Entre homem e mulher. E há várias gerações, pessoas de 20, 30, 40, 50, 60 anos. E o senhor é da geração de 60 anos. Tem um estudo, né? Baseado justamente nessa época. Lógico que com seus estudos diários vai se aperfeiçoando. Então, a minha pergunta é, o senhor no que se baseia para estar desenvolvendo e esclarecendo seus ouvintes com essa variedade que têm seus ouvintes? Então, eu penso o inverso de você, né? Eu penso assim, se eu tivesse 30 anos, eu ficaria sem condições de falar muito sobre as pessoas de 60 anos, porque eu não teria tido oportunidade de conviver ou de ver essas pessoas em atividade real. Agora, nesses... Eu tenho 65 anos, 41 anos e meio, quase 42 anos de profissão. como terapeuta e sou um profissional militante. Eu trabalho o grosso do meu tempo como médico, né? E, portanto, vendo gente o tempo todo. E vendo gente de todas as gerações. Neste tempo, houve algumas importantes mudanças em termos de problemas relacionados com a conduta sexual feminina em relação ao surgimento do anticoncepcional, independência econômica das mulheres, maior número de mulheres preparadas e em atividades responsáveis nas empresas e nas profissões liberais. Houve mudanças, surgiu a epidemia de separações nos anos 70, surgiram, vamos dizer, a lei do divórcio depois, surgiram o FICAR, várias outras coisas, mas todas elas a gente pôde acompanhar. Naturalmente, eu não fitei pessoalmente com nenhuma moça, porque eu já estava um pouco fora da idade, né? De se fazer essa experiência pessoalmente. Mas eu pude acompanhar em função de inúmeras, são muitas milhares de pessoas que eu atendi realmente. Eu acho que eu tenho podido, sim, ter uma visão panorâmica. E não acho que as mudanças também são tão dramáticas que não permitam a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Certamente, tem certos nuances do comportamento dos jovens que são difíceis para a gente acompanhar. E vai ser muito mais difícil, mesmo para você, que deve ter bem menos idade do que eu, e se tiver um filho de 4, 5 ou 6 anos de idade, os caras que estão crescendo aí, jogando videogame, esses vão ter um cérebro, esses que as revistas e os veículos de informação falam, que tem aí tantos neurônios que podem acompanhar 3, 4 programações ao mesmo tempo, fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E eu não sou capaz, eu sou do tipo que faz uma coisa por vez. É uma geração meio antiquada nesse sentido. Mas deu para, eu acho que deu para acompanhar sem cair, pelo menos, no ridículo. Tanto assim que ainda estou aqui existindo. Temos uma pergunta da plateia, agora por escrito. A Sandra, que é músico-terapeuta, diz o seguinte, sou viúva do segundo casamento há 2 anos, estou vivendo uma situação bastante prazerosa de ficar só pela primeira vez em minha vida. Sinto o desejo de iniciar um novo relacionamento, mas tenho receio de perder a liberdade que estou vivenciando. Como resolver este impasse? Então, este, na verdade, é o sonho do romantismo do século XXI. Exige uma maturidade muito grande, uma maturidade emocional que nunca foi exigida das pessoas. É completamente diferente do que já foi no passado. A verdade é que as boas condições da modernidade, elas criam condições extremamente favoráveis para uma boa qualidade de vida, desde que as pessoas consigam fazer o desenvolvimento emocional que não era necessário no passado. Imaginar, por exemplo, que antigamente, numa vida rural, não havia necessidade nenhuma de desenvolvimento emocional, porque ninguém ia ser independente, ninguém ia ser autônomo, ninguém ia para lugar nenhum, ninguém ia se locomover para lugar nenhum. Mas hoje não. Com a oportunidade de canais de televisão, que são a centena, com o volume de oportunidades e opções individuais, a capacidade de fazer concessões diminui muito, de maneira que é preciso que as pessoas sejam mais independentes, mais individuais, porque isto é um requisito. Ao mesmo tempo, a maior parte das pessoas tem ainda uma maneira meio emocional e de dependência de lidar com a questão sentimental. E com isso, naturalmente, fica muito difícil conciliar as duas coisas. O único jeito seria a maturidade emocional, que provavelmente você, agora, viúva, dois anos, vivendo esse tempo sozinho, adquiriu, e vai ter que respeitar esta individualidade recém-conquistada, e até certo ponto, obrigar algum novo parceiro, caso venha a acontecer, pelo menos se não no primeiro e imediato momento, mas logo que possível respeitar. Sua primeira regra para que esse espaço seja respeitado pelo outro é você respeitar esse espaço do outro. Quer dizer, você não agir de uma maneira possessiva, ciumenta, nem cobrando nada, porque com isso você dá o tom de uma relação que possa ser uma relação mais madura, mais adulta e mais compatível, efetivamente mais compatível com a contemporaneidade. Sem isso, realmente não há futuro para as relações afetivas, do meu ponto de vista. Vamos à próxima participação da plateia. Sua pergunta, por favor. Boa noite, doutor Jocolat. A minha pergunta é a seguinte, há muitos anos faço terapia, mas para resolver problemas internos, de medo, e até que por insistência minha, depois de 10 anos, eu voltei para a primeira terapeuta, e ela me recomendou um acompanhamento psiquiátrico por conta de uma distimia, uma melancolia. E realmente, a partir do momento que eu tomei o remédio, o medicamento, com base na fluoxetina, a minha vida deslanchou completamente, a ponto de eu perguntar se esse procedimento terapêutico não serviu só para autoconhecimento. Mas agora eu estou num dilema. ao mesmo tempo que o psiquiatra quer que eu cesse a medicação, eu tenho receio disso, e por outro lado, eu quero viver livre do terapeuta, mas ele acha que ainda não é hora. Então, gostaria de saber... Me diga uma coisa, há quanto tempo você toma a fluoxetina? Dois anos e meio. Sei. E neste tempo a sua vida deslanchou bastante? Sim, sim. Então, eu acho que, quer dizer, tem gente que quer se livrar do paciente, e tem gente que não quer se livrar do paciente, e é o inverso do desejo do paciente. Então, eu acho o seguinte, eu acho que se você fez os avanços importantes com o uso do remédio, significa apenas que, em primeiro lugar, você precisava mesmo do remédio. E você teve sorte também, porque os antidepressivos são eficientes apenas em 40% dos casos. Então, além de tudo, tem o privilégio de ser uma pessoa que se beneficiou mesmo do remédio. Além disso, eu acho que se você acha que a terapia pode ser interrompida por um tempo, eu não vejo motivo nenhum para não fazê-lo, e, eventualmente, depois retomar. Porque esse negócio também de terapia não é assim que você fica de mal com o terapeuta e nunca mais pode voltar. Você interrompe, se você achar que foi inadequado ou surgiram novos conceitos ou novas dificuldades na vida, você retoma. Se você acha, isso quem decide é você. O consultor, o profissional, o consultor, o medicamento também, a rigor, quem decide é você. Mas, se você fez os avanços adequados nesse tempo, provavelmente pode ir reduzindo e tirar o medicamento sem grande risco mesmo. Porque, em geral, esse risco só, que você está temendo de voltar para trás, que também não devia ter, porque se voltar para trás, toma o medicamento de novo. Não é complicado tirar e colocar esses, nem medicamento, nem terapia. Então, eu acho que tirar o medicamento depois de dois anos e meio, em geral, é para ser usado por pelo menos um ano. Se você tem dois anos e meio de uso e já teve um deslanchar, quase sempre, esse deslanchar garante uma consolidação. A menos que você tenha, realmente, um problema mais complicado no metabolismo da serotonina. Aí, vai ter que voltar a tomar. Mas, não custa experimentar. Essas coisas não são assim, se largou, nunca mais pode voltar. Se largar e não funcionar, você volta a tomar. Eu acho que todo profissional de saúde, médico, terapeuta, quem quer que seja, é um consultor. Ou seja, quem é dono de você, é você, quem vai ficar bem ou vai ficar mal é você, quem vai ficar doente, quem vai morrer, é tudo é você. Então, você tem o direito de cuidar de você e usar os profissionais da saúde segundo o seu critério. Agora, eles opinam e você decide. Essa é a norma. Nós temos mais uma participação da plateia aqui no Teatro Eva Hertz, no Conjunto Nacional em São Paulo. Seu nome e sua pergunta. Boa noite, doutor Flávio. Meu nome é Silvia. E o problema que eu, assim, que me preocupa um pouco é a questão da rivalidade, ciúmes e competição entre irmãs, assim, geralmente do mesmo sexo. eu e a minha irmã somos, assim, bastante diferentes, assim, aparentemente. E, assim, a gente vive discutindo, brigando. Isso desde quando a gente era criança, passou pela fase da adolescência e sempre continua, assim, uma relação muito distante, muito pouco afetiva, né? E, assim, os poucos contatos que a gente tem, assim, sai muita briga. Algumas vezes eu consigo responder, algumas. quem é mais briguenta, ela ou você? Ela é mais briguenta, ela é mais agressiva, mas ela não é só agressiva comigo, ela também é agressiva com os outros, em geral. E você é mansa em geral também? Não necessariamente, não. Não necessariamente. Às vezes eu consigo responder para ela, mas numa proporção... Como regra, é mais invejosa em ela? Eu não sei se é mais invejosa, mas, assim, ela verbaliza, ela verbaliza mais do que eu. A inveja? Mas você sente inveja dela também? Não, eu me sinto, assim, inferiorizada. Por quê? Eu me sinto inferiorizada. Porque eu acho, assim, que ela sempre consegue levar a melhor. Ela sempre consegue resolver melhor. A vida dela dá mais certo do que a sua? Não. não dá. Resolve melhor e faz tudo errado? E dá errado? Não, então, chegou o Batman, por exemplo, assim, quando a... Ela leva a melhor na briga, não é? É isso que eu quero dizer. Quem é briguento desse jeito não está feliz, porque quem está feliz não é encrenqueiro assim. Não, ela tem mais problemas, assim, mais sérios do que eu na vida. Mesmo. Com os filhos, com o problema de saúde com o neto, uma série de coisas assim que eu não tenho. Então, a situação sua é melhor que a dela. Como é que você vai se sentir interiorizado em relação a uma pessoa que tem uma situação pior que a sua? Então, eu acho o seguinte, você devia se afastar de vez dela, porque ela, pelo jeito, é uma pessoa ressentida, rancorosa, agressiva, tem problemas claros com você. Eu sempre me impressiono com isso, que as pessoas se dão mal, se entendem mal e convivem. Não sei para que convivem. Se é para brigar mesmo, então, era melhor, talvez, conviver menos ainda. Já é raro ir esporádico o convívio e esse pouco convívio devia ser diminuído ainda mais, porque essa coisa de família é bárbaro, mas quando funciona de verdade, e não por regulamento. Não porque é uma coisa que é oficial, é parêntese, portanto, a gente tem que conviver ou tem que se dar bem. Nós temos mais uma participação da plateia aqui no Teatro Eva Hertz no Conjunto Nacional em São Paulo. Seu nome e sua pergunta, por favor. Meu nome é Alexandre, boa noite. A minha dúvida é com relação a um problema que ocorre com o amigo e a sua esposa. Esse meu amigo é uma pessoa que tem um intelecto muito bem desenvolvido, tem uma vida social regrada, um casamento que já vem há cinco anos, aparentemente bem sucedido com a esposa, e está atravessando agora pela terceira crise de depressão. Essa terceira crise, segundo ele, deu-se pela avaliação do médico, como sendo pela interrupção dos medicamentos que o médico havia passado para ele logo no início. E cada vez que tem se dado a repetição, agora pela terceira vez, tem sido pior. E todas as vezes, perdão, agora pela terceira vez que ele retorna, a esposa dele também, o médico também passou para ela acompanhar os medicamentos do marido. Então, a minha dúvida, ela também toma em uma dose menor. A minha dúvida é o seguinte, nós, amigos, entes queridos, querendo tentar auxiliar, a gente não consegue, às vezes, apurar os fatos de acordo com como um médico consegue, um profissional. E onde que a gente pode concluir que existe também um incentivo por parte dos médicos, alguns médicos irresponsáveis, vamos dizer assim, de ir receitando antidepressivos assim, a torta direito, vamos falar grosso modo. Então, eu acho o seguinte, pode ser que exista isso, mas definitivamente não parece ser o caso do seu amigo, porque ele tem terceira crise, as crises são intensas, isso tudo já fala claramente a favor da existência de uma disposição depressiva mesmo e da necessidade de medicação e provavelmente da necessidade mesmo quando interrompe a medicação antidepressiva de se usar algum tipo de medicação também estabilizadora de humor, porque parece ser uma pessoa com boa predisposição para a depressão. A depressão tem dois tipos de depressão, tem depressões situacionais que ocorrem quando, por exemplo, a gente morre alguma pessoa muito querida, você tem um contexto objetivo que causa a depressão. e tem depressões que são determinadas por alterações na química cerebral. E isso, qualquer médico com alguma experiência sabe fazer a diferença porque existem alguns sinais, sabe, insônia matinal, perda de apetite, às vezes, dores de cabeça e enxaqueca. Tem sinais mais ou menos claros que a gente tenta medicar. Também não é sempre, como eu disse ainda nesse programa mesmo, não é sempre que os antidepressivos funcionam, às vezes tem que ficar trocando de remédio até acertar, é difícil, às vezes tem que associar remédios, às vezes tem que associar isso com psicoterapia que é a forma ideal de tratar porque fortalecer a razão da pessoa também ajuda ela a ter talvez menos crises no futuro. E muitas vezes tem que usar estabilizadores de humor no intervalo entre as crises para ver se alarga o intervalo porque o seu amigo pela sua idade é obviamente moço, está casado só há 5 anos e já teve 3 crises. Então é um indivíduo com muita tendência depressiva ou uma tendência de crises muito repetidas e portanto tem que medicar mesmo. Não adianta achar que aqui, neste caso, não vejo nenhuma característica disso que existe, que é ficar medicando à torta e à direita por aí. mas não costumam ser os psiquiatras. Às vezes quem medica para a depressão à torta e direita são os clínicos, ginecologistas, endocrinologistas, pessoal, menos afeito à especialidade. Na especialidade mesmo, quase sempre quando um indivíduo vai buscar ajuda é porque algum problema efetivamente se tem. Mais uma pergunta por escrito da plateia. A Ana, que é jornalista, pergunta de que maneira podemos associar a ausência de orgasmo à culpa? Pergunto isso porque apesar de eu ter uma mãe aberta ao diálogo e pouco repressora, não consigo afastá-la dos meus relacionamentos. Ou seja, não consigo ter uma vida exclusivamente a dois. E isso me atrapalha muito. Eu acho o seguinte, a culpa pode atrapalhar quando está relacionada com situações, vamos dizer, duvidosas, quer dizer, uma relação extra-conjugal, uma situação em que a pessoa está tendo um relacionamento num contexto que ela acha que não deveria ter relacionamento, quer dizer, está tendo outro relacionamento. Então, numa situação em que ela pode, mesmo sendo jovem ainda, ter uma visão religiosa do mundo e das coisas e achar que está transgredindo a visão não só familiar como familiar e religiosa, quer dizer, a mãe aqui encarnando, representante-se de todos os papéis históricos da repressão sexual. Agora, esta visão de usar esse tipo de personagem ou se ocupa em relação à ideia de formação mais repressiva das moças como bloqueador da sexualidade, é uma ideia que estava muito forte no início dos estudos sobre sexualidade e tinha muito a ver com a psicologia psicoanalítica mal entendida da primeira metade do século XX. Hoje, se pensa muito pouco nisso, quer dizer, até porque, a não ser que a idade seja uma idade mais avançada, qualquer pessoa que tenha 40 anos de idade ou menos, já cresceu num ambiente muito mais permissivo do ponto de vista sexual. Mesmo que tenha tido algumas atitudes mais repressoras dentro da sua casa, mas se viveu num contexto sociocultural bastante mais permissivo. Então, criou condições de abrir um pouquinho a sua mente e não se deixar tão fortemente escravizar pela educação repressiva, que é, obviamente, uma educação que tinha por objetivo gerar a culpa, mas que nem sempre atingiu também esse objetivo. Porque muita gente que devia ter muito mais culpa, não tanto em relação ao sexo social, mas em relação a tantos outros comportamentos, são criaturas bastante mais soltas e livres do que deveriam até. Temos mais uma participação ao vivo. seu nome e sua pergunta, por favor. Meu nome é Erasmo Mota. Eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa a respeito sobre egoísmo e generosidade no relacionamento. E também eu gostaria que o senhor aproveitasse e falasse alguma coisa a respeito de imaturidade quando a gente, em meio a uma frustração, a gente quer fazer uma compensação. Me explica melhor isso, dando um exemplo pessoal seu. Quando você quer saber de egoísmo e generosidade, você tem alguma experiência que te deixou confuso em relação a isso? Eu conheço um amigo que namora uma pessoa e um dos lados é mais egoísta e um outro lado... É o seu amigo que é egoísta ou o seu amigo é o bonzinho? Eu acho que ele é mais bonzinho. E essa pessoa que ele namora, ela mesmo fala eu sou um pouquinho egoísta. É, então, um pouquinho ou dois pouquinhos, pelo jeito. Eu gostaria que o senhor comentasse também a respeito da compensação em meio à frustração. O assunto do egoísmo e generosidade, você sabe que é um assunto que me interessa particularmente e eu tenho trabalhado bastante este tema. O egoísta é sempre um personagem e eu já falei várias vezes em vários programas também. Não faz mal porque aos pouquinhos vai entrando. Água mole em pedra dura vai formando esse perfil. O egoísta como claramente o tipo que antes de mais nada é um indivíduo imaturo mesmo que não tolera frustração e contrariedade. Então, por não tolerar frustração e contrariedade ele reage sempre explosivamente quando contrariado. É muito agressivo, é intolerante e impaciente quando as coisas não saem do jeito dele, portanto, tende a ser mandão. É perfeccionista porque também não pode errar porque se errar ele vai ter que suportar o desconforto do fracasso que também não desce muito bem, igual lá abaixo. Então, é um indivíduo que costuma também ser simulador, quer dizer, ele esconde toda essa fragilidade porque não tolerar frustração e contrariedade é um sinal de fraqueza e eles gostam de se mostrar como pessoas fortes e autossuficientes. Então, são pessoas que fazem muita autopromoção, são bons marqueteiros. Então, são pessoas que falam muito bem de si mesmos e que gostam de falar eu, 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 falam se vanglorindo de coisas que não fizeram também, não são muito leais, não são muito sinceros porque diante da incapacidade de lidar com frustração e contrariedade, se tiver muita vontade de fazer alguma coisa que não era o combinado com os seus parceiros, vai fazer, porque ele não passa vontade. Então, é só um negócio, se for um homem e ver uma mulher muito interessante e achar muita graça naquela mulher, se ele tiver oportunidade ele vai ficar com ela mesmo porque não vai se privar, não é um indivíduo que abre mão de coisas das suas vontades imediatas, é mais imediato. O generoso é o contrário e não é que o generoso é coisa boa também, não. Eu sempre falo isso e é importante entender. O generoso é o bonzinho, para os clientes que tolera frustração e contrariedade, mas é cheio de culpa. Então, ele diz sim quando ele devia dizer não. Ele é meio mole, aguenta as arbitrariedades do egoísta, entendeu? As folgas do egoísta. Ele patrocina o jeito egoísta de ser e, portanto, ele é um reforçador do egoísmo. O generoso é um indivíduo que manipula e domina, exerce a sua vaidade e a sua sensação de superioridade através da sua bondade. A bondade, portanto, é longe de ser uma coisa virtuosa. É um jogo que define uma trama e que define a grande maioria das relações afetivas. Isso é que é o mais triste. As pessoas, por isso eu digo, não mudaram nada nesse aspecto. Então, insistem em buscar parceiros que são opostos. E quando você vai atrás dos detalhes do oposto, é sempre assim. Um calmo e um bravo, um estopim curto e um estourado, e estourado, outro manso e panos quentes, um que não aguenta ouvir não e outro que não aguenta dizer não. Então, parece que eles foram feitos um para o outro. Na realidade, foram feitos assim como um encaixe superficial e onde todo mundo, com o passar do tempo, piora. O mais característico desses relacionamentos é que no fim de dez anos de vida em comum, em vez de estarem cada vez mais parecidos, o generoso está cada vez mais generoso, o egoísta cada vez mais egoísta. Então, ninguém evoluiu coisa nenhuma. Falando do egoísta buscar compensação. O egoísta, na verdade, ele busca compensação o tempo todo. Ele raciocina assim, porque eu tive não sei que problema na infância, você está me devendo tudo isso. É porque eu tive uma infância sofrida e eu agora tenho o direito de todo mundo fazer meus caprichos e minhas vontades. Isto é realmente um raciocínio muito pouco idôneo, vamos dizer assim, porém, é o tradicional do padrão de comportamento do egoísta. Vamos à próxima pergunta da plateia, agora por escrito. A Rosane pergunta o seguinte, Dr. Gicovati, é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Então, é sempre difícil chamar de amor isso, porque o amor, na verdade, deveria ser tratado como um relacionamento único, não é? Quer dizer, você pode ter, evidentemente, relações íntimas com mais de uma pessoa, você pode ter relações secretamente com N. Você pode ter amizade e trocas com também mais de uma pessoa com muita facilidade. Agora, aquilo que a gente chama de amor, uma sensação de aconchego, um determinado tipo de compromisso específico, intimidade específica, isso dificilmente acontece com mais de um parceiro. Quer dizer, é difícil imaginar uma situação triangular em que os três participem o tempo todo. Já ouvi falar, a gente vê em filme, de pessoa vivendo assim, a três numa casa, os três se dando muito bem, etc. Isso eu já ouvi falar, nunca acompanhei de perto. Nos filmes também de vez em quando aparece, e não sei qual é a estabilidade e durabilidade dessas relações, porque isso a qualquer momento desequilibra a favor ou na direção de beneficiar um par. Quer dizer, naquelas tentativas de vida comunitária que nos anos 60 foram comuns, quase sempre aquilo desorganizava tudo, porque um padre específico se apaixonava e aí todo mundo queria sair da comunidade, ninguém mais queria viver em um bando e ninguém mais queria também compartilhar o seu parceiro sentimental com ninguém. Compartilhar nem mesmo do ponto de vista sexual o seu parceiro sentimental. O que existe às vezes são transições, quer dizer, onde você está num tipo de relacionamento entre opostos e se encanta por uma pessoa mais parecida e na transição pode ter a impressão de que está gostando dos dois, quer dizer, ainda não estava totalmente desligado do primeiro e começa já a se ligar no seguinte e parece que ele está gostando dos dois, mas isso em algum momento vai caminhar a favor de uma das duas relações, de maneira que como relação contínua mesmo, achar graça em dois parceiros acho improvável. Temos mais uma participação ao vivo. Seu nome e sua pergunta. É Gércio, boa noite Flávio, eu sou dentista e a gente, eu sou formado há 20 anos, a gente aprende um pouquinho, eu costumo dizer que o dentista é um psiquiatra meia boca, porque de tanto ele ouvir, 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 ele aprende um pouquinho. Eu queria que você explicasse, se fosse possível, um pouquinho a respeito de depressão de origem psicogênica. Então, primeiro eu não acho que o dentista é meia boca, ele é, meia boca é o cliente que não pode falar muito, é um psiquiatra que fala bastante, porque o cliente não pode falar. Então é um pouco invertido esse papel. Agora, então a depressão, ela tem, ela costuma ser dividida em dois tipos, uma depressão endógena, quer dizer, de causa, usada essa expressão como causa interna de natureza orgânica ou bioquímica e uma depressão exógena ou psicogênica, que seria desencadeada por fatores objetivos e concretos. Essa classificação é muito, pouco relevante, porque a situação é mais complicada. Muitas das depressões têm um início situacional, quer dizer, psicogênica, que me decepciono com uma pessoa, eu me, tenho um luto derivado e derivado de uma perda sentimental ou de uma perda afetiva de um pai ou de uma mãe, eu posso ter frustrações profissionais que me deprimem, momentos de grande amargura relacionada até mesmo com doença crônica, dores prolongadas, tudo isso pode determinar depressões que têm uma causa objetiva e, portanto, são causas psicológicas. agora, depois de um certo tempo, se essas depressões e as suas causas se prolongam, parece que começa a haver alteração também na química cerebral, quer dizer, não há essa separação tão clara entre corpo e alma, vamos dizer assim, não é? Então, as coisas da alma, meio de brincadeira, que eu chamo de software, e o corpo seria o hardware. Tem depressões psicogênicas, seriam aquelas que têm falha no hardware. as endógenas. As psicogênicas seriam falha ou problema no software. Não obrigatoriamente falha, mas problema no software. Só que um interfere no outro. Quer dizer, o estado emocional precário pode, perfeitamente, se prolongado ou se transformar num estado químico. E uma depressão que tem uma causa orgânica, endógena, ela pode também acabar desencadeando problemas psicogênicos. Um relacionamento, por exemplo, conjugal, se o parceiro não for compreensivo, se o parceiro começar a se sentir incomodado, se a pessoa perdeu o cônjuge ou o namorado por causa da depressão, aquilo que era ou o emprego, que também não é errado, aquilo que era endógeno vai virando situacional. E vice-versa. Essa interatividade entre o mundo da química e o mundo dos problemas, ela existe e é por isso que quase sempre a melhor indicação para o tratamento de depressão é o tratamento concomitante de natureza psicoterapica e farmacológica, porque ambos interferem no processo e sempre que possível o ideal é tentar, vamos dizer assim, atacar a questão pelos dois lados. Um ouvinte que prefere não se identificar escreveu para nós, Dr. Flávio, tenho 36 anos, nunca namorei e tenho medo de ficar sozinho no futuro. Estou bem financeira e profissionalmente, mas não consigo ter sucesso com as mulheres. É possível eu ser feliz ao lado de uma mulher correta, companheira, mas sem sentir atração sexual por ela? Então, a situação é complicada, porque 36 anos, o moço, portanto, não é tão jovem, não é tão jovenzinho assim. Na realidade, tem medo de ficar sozinho no futuro, o que também não devia ser um motivo de grande preocupação, porque hoje as pessoas se casam mais tarde mesmo e em qualquer idade se pode reverter isso. Ficar sozinho já está acostumado, porque já está com 36 anos, nunca namorou, então, evidentemente, está muito mais treinado do que a média das pessoas para ficar sozinho, o que é, francamente, uma grande qualidade, porque o mundo do futuro é o mundo que vai exigir e pedir isso das pessoas. Agora, a questão de você ficar ou não ter sucesso com as mulheres, eu volto a insistir, não tem a ver obrigatoriamente com aparência física, não tem a ver com nada, tem a ver com o indivíduo ter a capacidade, muitas vezes, de mostrar claramente a ela o seu interesse, porque o que mais faz as mulheres entusiasmadas com os cafajestas é a cara de pau dos cafajestas de mostrar explícito o interesse por elas. O desejo feminino, eu volto a dizer, ele não é um desejo tão fortemente influenciado pela visão, então, ele é muito mais influenciado pela atitude do moço do que pela aparência física dele. atitude e também posição social profissional, financeira, tudo isso, todas essas qualidades desse moço, esse moço é um moço bem fácil de casar, não é uma coisa difícil de arrumar parceiro. Agora, provavelmente, quando ele pergunta se é possível ser feliz ao lado de uma mulher correta e companheira, mesmo sem sentir atração por ela, é porque, provavelmente, é a mulher que provoca atração por ele, para ele, que desperta a atração maior dele, não é essa mulher correta e companheira. E, portanto, é um tipo de mulher que ele mesmo reconhece como perigosa, ameaçadora, e que desperta o desejo, junto com o desejo desperta a insegurança e desperta medo dos poderes sensuais da mulher. Então, ele se sente inibido diante dessas, por isso que nunca namorou. E ele fica com medo das mulheres atraentes para ele, porque elas são, segundo ele, perigosas, e provavelmente muitas são mesmo. Não é que é um perigo indevido o que ele está devaneando. E aquelas moças mais legais, mais consistentes, de melhor caráter, etc., parece que não despertam tanto o interesse dele, o que provavelmente também é verdade. Mas, aí é que eu acho que a razão entra e tem que participar mais ativamente, e é uma das coisas que eu tenho insistido muito ao longo desses programas, que a razão tem que contribuir para que a pessoa faça o caminho certo. Do ponto de vista sexual, essa atração visual ela é momentânea, ela é uma coisa só de instantes, porque se deixar a aproximação acontecer, se ele não fugir dessas moças porque não tem grande atração, ele vai perceber o seguinte, que existe todo um universo sexual táctil, ou seja, que a atração não é obrigatoriamente visual só, mas que existe toda uma troca de carícias onde do ponto de vista táctil a mulher se cita e o homem também e que esse elemento táctil pode fazer aquilo que parecia desinteressante só no visual se tornar muito agradável e muito legal realmente na intimidade. Vai perceber talvez muito surpreendentemente que muitas dessas moças que aparentemente não são as que provocam a atração sexual tão intensa do ponto de vista visual, são as mais adequadas e melhores companheiras da prática sexual mesmo porque as moças que são melhores sexualmente às vezes não são as mais exibidas daquelas que de longe provocam o desejo visual então ele pode ter uma agradável surpresa positiva de perceber que essas moças mais legais são ótimas parceiras eróticas na hora do vamos ver elas não são tão interessantes para olhar mas são muito melhores para namorar eu acho que você devia sim ir atrás das mulheres companheiras no divã do jacovates teve produção de diego matoso os trabalhos técnicos de hoje foram de mauro de lima roberto santos júnior schiavon adriano brantes robson lima e afrânio vanderlei a direção nacional de jornalismo é de marisa tavares boa noite tchau 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 tchau